Os portões élficos da floresta das trevas estão diante deles. A jornada os faz cruzarem esta floresta corrompida, mas que antes fora bela. Um único caminho, a única rota segura estendia-se à frente deles. Eles não devem se perder. Soltei os pôneis agora. Alguma coisa se move nas sombras oculta. Se nosso inimigo retornou, precisamos saber. Vá até os tomes nas montanhas. Que seja. Você não vai nos deixar? Eu não faria menos que precisasse. Estarei esperando vocês no mirante antes da encosta de Erebor. Não entrem naquela montanha sem mim. Meu cavalo não. Preciso dele. Fiquem na trilha. Não saiam dela. Vamos. Temos que chegar a Erebor antes que o sol se ponha, no dia de Durin. Vamos. Vamos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?